O mais fácil ali da questão de adaptação é que como a gente, como eu ouvia muito o programa, por exemplo, eu sabia que não era pra fazer zoeira no Merchan, numa bronca que o Emílio deu no Carlinhos há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Eu lembro eu ouvindo o Emílio lendo o texto de alguém, aí ele fez alguma coisa, aí eu olhei no Merchan não se brinca, meu querido. Aí eu falei, tá bom, então no Merchan eu tô ligado. Era a hora que a gente esperava. A TV era uma merda. Cara, eu juro. Que tinha o Palma e montava o palquinho. Aí agora é Sabrina e Emílio. Subia os dois o palquinho pra acabar a matéria e entrar pro Merchan. Meu, juntava todo mundo e ficava assim. Se a pessoa desse uma gaguejada... Fudeu. Fudeu. Então você fazia o Merchan, já é um negócio tenso. O TP ali. Isso. Aí você olha lá pro lado, tá todo mundo te olhando assim. Esperando você errar. Era o prazer da turma, era esse. Ó, um dos caras mais legais. Da época do Poder, você falou do Carlinhos, cara. Eu juro pro Deus. O Carlinhos é uma das pessoas mais o caralho pra trabalhar. Eu lembro que tinha uma produtora que tinha um... Ele é um puta lelé, mas ele é o melhor do mundo, cara. Uma cabeça de dedo desse tamanho, uma unha gigante. Tinha um puta capacete. Aí a menina ia falar comigo e ficava de longe assim. Dedo de cebola. É uma merda. Falando sério comigo, passando negócio, ele... Cebola. A gente tinha que repetir a merchan por causa de zoeira. A japa, porque a japa era foda, né? Japa é foda. Ela ia fazer, ela começava a rir, tinha que parar. O merchan tinha que fazer de novo. Uma várias vezes. Caralho, mano. O Carlinhos... Mas o velho sempre falava, não usou a merchan, cara. É isso aí. E o... Eu tava falando com o Bola antes da gente falar... Falar... Antes da gente falar disso aí, de entrar no ar. Tava falando com o Bola... Ai... Das vinhetas eternas. Porque tem vinheta eterna, o Pânico. Porque, por exemplo, até hoje, o convidado tá falando os negócios... Toma. Não, o Toma também tem. Aí eu olho assim, eu já olho pro Morgado e o Morgado já tá olhando pra mim aí. Completamente. Mas bem baixo. Completamente. Completamente lelé, né? E aí tem o Eu Preciso, que é um clássico. Só que aí... Olha o Rola. Só que o Morgado, ele foi muito inteligente, que como a gente tá muito em política, tem o Preciso, né? E tem o Tarcísio, que é o governador aí. O Tarcísio. Puta, genial. Agora, é o Tarcísio. Agora é o Tarcísio. É? Disfarça mais. Tem o Toma? Tem. Toma é clássico. Eu vou usar agora. E o Tarcísio. Você olha assim. É que tem o fuzil, né? Eu vou usar agora. O fuzil, ele tá na rua e às vezes tem, né? Aí ele vai lá e... Qual é o teu nome? Guilherme? Tarcísio. Tarcísio. Maravilhoso. Maravilhoso. E a fonética... A fonética. Não, ele tem um monte. E eu que eu tenho orgulho de ter criado lá numa... É que assim, às vezes a pessoa tá empolgada. Carinhão. Tem o Carinhão. Carinhão que é genial. Eu faço até hoje. Carinhão. Todo início do programa eu faço. Carinhão. Rapidinho. Mas você sabe o que é o Carinhão? O que é? Eu queria muito saber. Porque eu tava ficando calvo. É, a bundinha de macaco. Aí todo o cara que aparecia calvo... Carinhão. Carlinhos. Quem começou foi o Carlinhos. E ele se mudou. E ele foi calvo. Tipo, aparecia alguém na TV. Só a rodela aqui. Só a bunda de macaco. Então, pra não falar carioca, ele fala... Só pra dar um migué, entendeu? Era tipo o Tarcínio. Tipo o Tarcínio. Então, ele inventou primeiro o Tarcínio. Sem saber. Então, pra ele não falar carioca, ele fala... Olha lá, olha lá. Parinhão. 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 E era o cara com a bunda de macaco gigante aqui, velho. Aí, carinhão. E ficou até hoje aqui. Qualquer canto que a gente vai... E eu tô com cabelo e ele tá careca. Aí ele que virou carinhão. Agora você não sabe. A Gabi começou, né? Também? Pra ver a parinhão. Caralho, velho. É igual o... Porra. Porra tem. É. Porra tem. Porra. É, tem. Você sabe o que que é, né? Porra. Você sabe o que que é, né? Sim, sim. Pra que que é? Sim, sim, sim. Ah, então você já sabe. Mas a gente divide com o público? Não, né, Bola? Não, melhor não. E tem um dos meus maiores orgulhos de vinhetinha. É que foi sem querer isso. Mas às vezes, vocês sabem. Às vezes, quando tem um convidado que a pessoa tem mais assunto. Ela vai embalando pergunta. E tem mó galera pra fazer. Aí foi lá no 14 ainda. Eu não sei quem que é que tava falando. Eu só tenho... Eu converso. Porque eu converso, tipo, o Maria Gabi só tá ele. E o Emílio pegou na hora até hoje. Então, se o cara faz duas perguntas seguidas, você manda rapidinho. Eu converso. Mas, pô, será que eu tô... Maravilhoso. Será que eu tô... Não tô deixando os caras falar? Não, não. Será que o programa é teu? Se é só você falar... O Sam, ele pegou uma puta pilha comigo. É, ó. Essa do bolo é muito boa. Ô. Deu. 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 Já foi. Tá bom. Não é bola. Ô. Ô. Exuca não faz. Vé, ô. Porque o cara tá falando pão. O programa é teu, cara. Só você que quer falar. Tipo, o bolo já tá enchendo o saco de bola. Aí o cara também faz pergunta. Não tenho, mano. É só pra você falar, cara. O Sam pegou uma puta pilha comigo outro dia. Ele tá falando... Eu já sei. Aí ele assim, ó. Você tá com um problema comigo, Alba? Mas lá os caras tão mais bravos, né, irmão? Eu sei. Meu, eu... Pô, a gente trabalhou 30 anos juntos nunca brigando, cara. Mas imagina... Não, mas a gente sai na mão ou a cadeira em mim. No começo do pânico, aquelas três de jogar a cadeira. Ah, mas não, mas não era. Não, mas nada. Zueira. É só uma cadeirinha. Os caras saem na porrada hoje. Eu chegava no estúdio e a bola saía. É verdade. Também não é porra. Calau, também não é porra. Cara, chegou o Paulista, é tudo cuzão. Eu amo as vinhetas do pânico. Eu também. Não, a vinhetinha é maravilhosa. O salário! O salário, ué! Porra! O salário é muito bom. Mas você nunca vai dizer o que é o salário. E humilhar, você fica um puto. Diz, bolo, o que é o salário? Salário! Salário! O salário era muito bom. Você sabe o que é o salário? Essa eu não sei. Não, quando a tia era excelente, valia gastar o salário inteiro naquela viagem. E o salário! E o salário! Eu dou o like, tem um monte. Do e o like não dá pra contar. Não, do e o like não dá. O salário! Cara, o salário... Cara, tinha um monte, tem um monte. Porque lá no pânico ia muita capa de playboy, sexo. O macaco é gênio. Claro. Né? O macaco é gênio. O macaco é gênio. Mas o salário era muito. Aí chegava a tia pra fazer entrevista. O amigo com a revista eu bolo. Salário! Todo mundo falando o salário e a pessoa olhando assim. Entendendo nada. O caralho, essa aí eu deixo até o salário. É. Às vezes acontece isso aí. Mas nesse nível, assim, não tem. Mas, pô, aí eu... Era a época que eu mais gostava também. Eu escutava o programa procurando. A mulher com o padre. A mulher com o padre. Isso, tô ligado. Isso, tô ligado. Isso, tô ligado. Tô ligado. Coitado, triste pra caralho. Os deles zoando no último. Boa, Isaac. Eu lembro. Zoando muito. Eu lembro. A mulher com o padre. A mulher com o padre. Era mais um bolo. Qualquer coisa. O Emílio também. Qualquer coisa. Nossa, sabe? Carlinha é... É meu amor. Obrigado, velho. Mãe. Mas o pior que isso... Eu amo. Carlinha, saudade de você, meu. Carlinha é maravilhoso. Carlinha é muito bom. Carlinha é engraçado, velho. Pra conviver no dia a dia. Hoje não dava. Não tinha condição. Fica aí, Acast. E, põe.